Dessa forma ainda tem uma esperança que de alguma forma é bem bizarra, ele conseguiu baixar 4 bichos, GO! 4 bichos, você consegue! Olha aí, ele conseguiu por ir no trânsito. 4 bichos, vai! Mais dois, mais dois! Mais dois! Mais um! Isso! 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 Oh! Oh! Yes! Ele não vai! Ele vai colocar 4 bichos! Ele vai colocar 4 bichos! Ele vai colocar 4 bichos! Ele não vai conseguir lidar com isso! E eu vou destruir ele com o Mind Control! Entrega! 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 Agora ele me dá 3,5! Ele me dá 3,5! Porque aí a gente tem jogo, mano! Aí a gente tem jogo, mano! Tem jogo, mano! Tem jogo, mano! Oh! 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 Jogo mais! Oh! Ai, cara! Baixa duas criaturas e vai face, velho! O importante é acreditar, mano! O importante é acreditar, mano! Oba! Pantera! Não! Não! Nossa senhora! Me dê isso! Por favor! Se isso não é habilidade, eu não sei o que é! Eu não quero dar Taunt pra ninguém, exatamente! Eu só quero abaixar uma criatura! O problema é se eu fizer isso! Eu fico vulnerável ao controle mental! Foda-se! Eu não vou jogar em cima de textos de controle mental! Então! Você vai fazer coach ou sexo via Skype? Coach! Ah! Filho de uma puta! Ah! E os bad calls! Certo! Beleza! Não! Ah! 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 Nossa senhora! Malabarista do céu, mano! Como o malabarista consegue ser tão grosso assim, mano! Puta que me pariu, velho! Tudo bem! What? Ah! Clássico! Pega mais forte! Clássico! Não! Ah! O meu! O meu! O meu! O meu! Malabarista entre 7 alvos! Ele erra um! Ele acerta o oitavo! Mas o técnico de controle mental! Pega! Pega! Apresentando o meu para o serviço! Ah! Beleza! Não basta o deck do cara ser um monstro! Contra Warlock você quer ser agressivo! Porque é difícil ele tirar proveito das criaturas dele! Não é impossível! Mas é difícil! E... Ok! Ele tirou do jeito que você não espera! E eu fiquei bem triste! Mas geralmente é difícil! Ahn... Miss Player devia estar jogando em cima de Corne Frio aqui, mas... Bom, eu acabo de usar um Corne Frio então... Qual é a chance? Ahn... Não faz isso comigo, cara! Não desse jeito! Não desse jeito! Não desse jeito! Não desse jeito! Ahn... No top deck ainda! Bem jogado! Quem pode, pode! Né velho! Quando o cara pode desse jeito... Tá certo! Tem que mandar um bem jogado e zoar mesmo! Né velho! Ahn... 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 Ok... Ahn... Nossa... Eu jogo, mano, falando... Vou fazer isso, mano, pra não dar merda, velho! E dar merda, velho! Ahn... Ahn... Vai se fuder, velho! É incrível essa minha sorte, velho! Ahn... 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 Não acredito, mano! Esse é o único counter que tem nessa bosta! Ahn... Eu posso punir ele! Seve é... Um reencarnar! Posso punir entre aspas, né? Meio que 50% de chance! Ahn... Eu acredito, Twitchchat? Eu acredito? É lógico que eu acredito! Sempre acredito, Twitchchat! Sempre! 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 Eu acredito em você! Eu acredito em você! Mesmo com os homens, homens, homens! Vai, maluco! RNG, uma vez na vida! Ahn... Saudações! Felicestas do véu do inferno, maluco! Que agora, mano! O inferno começou, mano! The Dream! Ganhamos! Nossa senhora! O deck é muito forte, galera! Não tem como não! Vamos ver se eu consigo dar um RNG aqui e fazer ele chorar! Certo? Super BM! Super BM! Eu já tinha baixado isso antes, né? Eu tinha mais chances! Ahn... Eu arrisco! Pela zoeira! Pela zoeira! Pela glória do Twitchchat, galera! Pela glória! Com certeza! Com certeza! Com certeza! Já era, galera! Pela glória do Twitchchat! Tchau! Super BM! Ahn! Que delícia de ver! Ahn! Meu Deus, ela... Nossa! Tchau, tchau Tchau, tchau